Eita! Próximo vídeo aí, quarto vídeo da série, seguindo em ordem por álbuns, conforme o jogo, com todas as DLCs, com a PS e câmera, I wanna hold your hand! Yes! Vambora. Esse ainda não ficou salvo, eu acho que eu não salvei quando eu cantei, mas eu canto essa música sim. Vamos cantar 5 estilos, vambora. Essa é a música notícia, vou cantar. Para a próxima, para a próxima música que gostaríamos de cantar, essa é uma em que... Ó, Cabxer, tunesco! Oh, boy. So, música da Bowdoinή do it? Oh, Yeah. Tell you something, I think you will understand when I say there's something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand Oh please, say to me, you let me be your man And please, say to me, you let me hold your hand Oh let me hold your hand, I wanna hold your hand And when I touch you, I feel happy inside And such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide Yeah, you got that something, I think you understand When I say that something, I wanna hold your hand I wanna hold your hand, I wanna hold your hand And when I touch you, I feel happy inside And such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide Yeah, you got that something, I think you understand And when I say that something, I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand I can hide, I can hide, I can hide And like that, I do it And like that, I only played it And like that, I did it from 98% to 99% I did it a little to get it to 100% I think I could do it with 100% But okay, that'll be cool Essa música é meio chatinha de cantar, então, valeu!